E o que é que eu vou fazer pra não sofrer? E o que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida E vida vazia Saudade sua E dia nublado Vendo gelado Dois e lua E vida vazia E noite sem sono O abandono Eu não aguento Sem sucesso Me lembro